Nesse vídeo, simplesmente, a gente vai nas rankings do Blade Ball, porém, com as piores habilidades do jogo. E quando eu digo as piores habilidades, galera, é porque tem muito melhores pra usar, mas que também dá pra fazer uma bagunça. Assista o vídeo até o final pra conferir tudo, e eu espero que vocês gostem. E já adianto pra vocês que teve partidas muito boas. E, gente, eu queria anunciar pra vocês o Insane Itens, que basicamente é meu grupo do Roblox. E esse novo grupo contém novos 4 itens que eu acabei de postar. Então, quem quiser dar uma conferida, o link vai tá aí pra vocês na descrição. E se você não puder comprar, mas quiser ajudar, você pode deixar aqui uma estrelinha no item, que já me ajuda demais, tá bom? Fiquem com o vídeo. É, galera, hoje as coisas vão ser diferentes, meus amigos. Simplesmente eu decidi que a gente vai rankings, porém, com as piores habilidades aqui do Blade Ball. E quando eu falo piores habilidades, galera, não é questão dela ser extremamente ruim. Mas é porque tem bem melhores que elas. Tem gente que vai acabar se dando bem com essas habilidades, tem gente que não. Isso vai depender da sua habilidade e do seu estilo de jogo. Mas tem algumas aqui que, sinceramente, não faz tanta diferença, pra ser sincero. E eu vou dizer pra vocês que é, tipo, a plataforma. Essa daqui, eu não acho ela boa. O swap, até que dá pra eu fazer umas plays, mas não é uma habilidade tão boa também. Nossa, essa waypoint, galera, é horrível, tá? Por mais que seja uma habilidade que veio lá depois de um tempo e tal. Ó, a de pulo também eu não acho muito bom, sinceramente. O dash normal, então a gente vai usar só essas habilidades, beleza? E vamos ver, galera, o que a gente consegue fazer nas rankings. E pra começar, eu acho que a gente já começa com dash normal. Primeira habilidade aí do jogo, né? E ó, já tá o tempinho ali, começando, tal. Deixa eu trocar de espada, galera, eu vou colocar ali aquele escudo, mano. Vou comprar esse escudo aqui. E esse escudo é lindo demais, cara. Esse escudo é lindo demais. Enquanto a partida não começa, vamos girar um aqui, véi? Vai, eu vou girar alguns aqui, tá, gente? Com vocês. Vamos ver se a gente pega alguma que a gente não tem, né? Opa! Ah, não, tridente eu já tenho. É, véi, essas daqui que não vêm, parece que nunca vêm mesmo. Pior que eu me arrependi, galera, de eu não ter comprado essa Dual Force aqui, tá? Mas vamos lá, gente, vai ser só na base do dash mesmo. Olha lá, o cara já foi eliminado, né? Toma aí, esse daqui tava esperto. Eita! Já usei o dash aqui pra trás porque tava perigoso. Vai vir pra mim isso? Já sabia. Bom, eliminei um. Galera, esse daqui já foi bom, tá? Ter eliminado um aqui agora foi realmente muito bom, véi. Ó, vamos ver se esse daqui vão mandar pra mim do nada, né? Não, pior que não mandaram, tá de boa. Tô preocupado, galera. Vamos tentar ganhar, véi. Opa! O cara tava lá no alto. Eliminei, vocês viram? Eu vi que ele foi pro alto, galera. Mano, essa habilidade é complicada, cara. Porque, por exemplo, eu mando pra ele ali e é muito difícil, né? Você pegar aquilo ali. Ia ser realmente muito difícil mesmo, gente. Ó, vai vir pra mim aqui. Vai vir muito forte, tá? Mas eu já sabia. Beleza, tranquilo. Conseguimos ali eliminar, né? Ó, vem aqui. Toma, toma. Toma, 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 toma. Toma de volta. Ah, mano, olha esse cara, velho. Não acredito, galera. Quem vai pra frente assim, sempre ganha, tá ligado? Que eu vou focar ele logo de começo também agora, relaxa. Ah, mas estamos em terceiro lugar, galera. Com dash, mano. Eu acho que tá ótimo, né? Vamos usar a plataforma agora, literalmente. Vamos ver se a gente se dá melhor aqui com a plataforma, velho. Ó, já vou subir minha plataforma aqui. Tô bem de boa. Ó, tô só ganhando aqui meu tempo, galera. Tô tranquilo. Pior que nesse mapa, né? A plataforma ficou muito exposta, cara. Mas, ó, caí da plataforma aqui, galera. Mas tem um cooldownzinho bem baixo, velho. A gente já consegue subir ela de volta, ó. Vou subir ela de volta. Já pensou? A gente fica fazendo isso a partida toda, gente. E aí, no final, a gente vai o 1v1 e ganha. Ah, o cara que me eliminou aquela hora foi eliminado aqui. Eu tô só de espectador, basicamente, nessa partida, né? Nossa, caiu minha plataforma logo agora. Tá, tem o cara de shield também, né? Beleza, tô vendo isso daí, mano. Deixa eu mandar pra aquele outro ali, ó. Deixa eu subir minha plataforma aqui pra ninguém mandar pra mim. Pelo menos é o que eu acho, né? O cara tem que mirar pra mim aqui em cima, mano. Nossa, olha onde tá vindo, gente. Olha onde tá vindo. Será que ele vai mandar pra mim? É, ele realmente quis mandar pra mim de novo, tá? Ele quis mandar pra mim de novo. Ah lá, ele eliminou o cara que mandou pra mim. Boa, mano. Jogou muito. Aí, ó, desci aqui da plataforma. Beleza, bora lá. É, até que a plataforma, galera, como ela faz a gente ficar lá no alto, a galera até esquece de mandar pra gente, né, mano? É simplesmente isso. Tipo, a galera esquece de mandar pra gente. Isso é engraçado, mano. Porque, ó, eu vou mandar pro cara ali que ele achou que eu não ia mandar pra ele. E, ó lá, mudei, tá vendo? Boa. Já manda de volta. Já manda de volta. Vocês viram que ele usou telekinese? Eu acho que foi aquele outro maninho ali, mano. O que foi eliminado, né, na hora. Ou foi esse que tá com a gente agora? Eu não sei. Ó, de boinha, galera. Não vou nem usar nada, nenhuma habilidade aqui agora. Eu acho que eu vou só na gameplay avançada mesmo. Aí, ó, eliminei. GG, véi. Tamo em segundo lugar, galera. Jogamos bem aqui. 14 pontinhos. Tá ótimo. Cara, deixa eu ver. Eu vou usar esse dash aqui, galera, porque eu nem lembro como que ele é, mano. Eu sei que esse dash aqui não é muito bom, não, véi. Eu tenho certeza que ele não é muito bom. Ó, deixa eu... Eu vou usar primeiro sem... Tá com alguém? Ah, tá. É o que aumenta a velocidade, véi. É o que aumenta a velocidade. Agora que eu... Oxi, consegui duas eliminações grátis aqui, galera. Vocês viram? Mal começou a partida, mano. Mal começou a partida, eu consegui duas eliminações grátis. Óbvio que eu não vou reclamar, né? Óbvio que eu não vou reclamar, galera. Opa! Mais uma eliminação, véi. Ah, tamo bem demais essa partida aqui, hein. Tamo bem demais. Deixa eu mandar pra esse cara aqui. Ele quer me eliminar porque ele tá top 1, tá, galera? Opa! 4 eliminações. Nossa, velho. Nessa partida aqui a gente formou a eliminação, hein. Nessa partida aqui a gente formou a eliminação, gente. Tamo realmente muito bem em questão de eliminação, véi. Aí, mais uma! 5 eliminações, véi. A gente não precisa nem ganhar, galera. Literalmente a gente não precisa nem ganhar, véi. Ele tá mandando pra mim ali, ó. Só que eu vou mandar pra essa pessoa aqui. Deixa eu ver aqui se acelera. Vamos ver. Beleza! Mais uma eliminação, mano. 6 eliminações, galera. Opa! Deixa eu me afastar aqui um pouco. Ó. Finalmente essa habilidade foi útil pela primeira vez na partida. Vamos ver. Vamos ver isso aqui. Ah, o cara tem escudo. Eu esqueci. Eu ainda fiz um jitter click aqui, mas não deu certo, galera. Mas ganhamos do mesmo jeito. 25 pontos. Tá ótimo, véi. Tá ótimo demais. Vamos ver que habilidade a gente vai agora, galera. Caramba, o que eu considero muito ruim é essa waypoint aqui. E pra quem não sabe como é essa habilidade, eu vou mostrar pra vocês agora. Ih, acabei de ver que eu tenho um spinzinho de graça. Obviamente que eu não vou desperdiçar, né? O que que vai vir aqui? Duas vezes coins. É isso? É exatamente isso. Vou começar com o super jump agora, galera. Nossa, essa habilidade aqui é péssima, hein, gente? Eu não gosto muito, né? Eu não gosto muito realmente. Eu sei que faz a pessoa, tipo, parar de ver onde você tá indo, que horas você vai mandar, né? Faz a pessoa perder um pouco a câmera. Porém, eu não acho muito boa. Eu realmente não acho muito boa. Tem melhores com certeza. Mas vamos brincar com ela aqui. Vamos ver se dá certo, né? A gente ganhou a primeira partidinha ali, usando três habilidades que não são consideradas boas. Vamos ver se a gente ganha aqui de novo também. Ó, já vou ver se eu consigo essa eliminação. Opa, peguei, boa! Ó, ó, sabia que eles iam mandar um pro outro ali. Vamos ver, vamos ver. Toma. Quero perder o time ali também. Beleza, gente, ó. Vi que ele perdeu o time fácil. Nossa, mano, ele viu. Eu acho que ele fez de propósito isso, inclusive, galera. Ou, aquele outro ali perdeu o time. Eu vi, hein? Eu vi, hein? Tô de olho, véi. Tô de olho, tô de olho. O bom é que, tipo, sempre quando eu tô jogando assim, galera... Ó, o cara tá muito perto aqui. Eu posso até usar o super jump, né? Pra ele sair de perto, assim. Nossa, o cara tava FK. Ele farmou fácil ali, hein? Farmou realmente muito fácil. Vamos ver se ele acelera isso aqui, então. Vamos ver. Mano, deixa eu ver se eu consigo usar o jump aqui. Perdi o time, tá vendo? Tá vendo? Eu não sei jogar com essa habilidade. Não, eu não vou jogar com essa habilidade, não, cara. Que isso? Que habilidade é essa, véi? Tinha que usar um pouco mais perto, só que ia ficar perigoso demais também. Tá, vamos usar o waypoint, véi. Que o waypoint, tipo, é uma habilidade que... Como eu posso dizer pra vocês, galera? A gente coloca uma espada no lugar e a gente pode voltar, literalmente, naquele lugar uma vez. Tá, tamo top 3 aqui. Não tamo mal, não. Tamo mal, não. Se a gente conseguir fazer uns pontinhos agora, véi, vai tá ótimo demais, gente. Olha só. Eu vou colocar aqui uma espada e, basicamente, eu posso voltar uma vez pra aquela espada. E essa é a habilidade, gente. Literalmente isso, tá? E não, não tem nada mais especial, não. É só isso mesmo. Ó, eliminar aqui do meu lado, beleza. Esse cara tá top 1, né? Seria bom tentar eliminar ele agora. Deixa eu ver se eu consigo aqui, ó, mandar... Nossa, ele tá esperto. Ele tá esperto. Ele realmente já tá esperto ali. Opa, mandou pra mim. Ó, o cara quer que mande pra ele? Só que eu vou mandar pro outro ali pra ver se eu consigo uma eliminação, véi. Nossa, pior que agora eu acho que todo mundo tá esperto. Opa! Nossa, o cara mandou super rápido pra mim, véi. Olha lá, galera. Deixa eu mandar aqui. Deixa eu mandar. Toma. Opa! Vi que perdeu o time ali. Vi que perdeu o time. Eliminei. Toma. Toma. Ó, se ele ficar chegando perto, eu vou acabar fazendo isso. Usar o Telekinesis. Nossa, pior que foi bom essa habilidade agora, galera. Porque sem essa habilidade agora, eu literalmente ia me dar muito mal. Ó, consegui mais uma eliminação, gente. Consegui mais uma eliminação. Ó, mas agora dá pra usar mais de uma vez a espada. Antes não dava, galera. Mas será que agora é por eliminação? Tipo, a gente elimina agora e literalmente depois... Opa! Perdeu o time! Eu vi! Ah! Eu vi que você perdeu o time, cara. Cada um com as suas estratégias, entendeu? Deixa eu mandar aqui. Deixa eu vir pra cá, né? Tô de boa aqui também. Tô de boa. Deixa eu colocar aqui a espada de novo. Galera, pior que essa habilidade ficou melhor agora. Porque era só dava pra usar literalmente uma vez. Você estava bugado. Opa! Nossa! Veio muito rápido. Nossa, veio muito rápido. Não deu. Vocês viram? Não deu. Aí, não deu. Que isso? Pelo menos conseguimos algumas eliminações, tá, galera? Não, mas essa nem é tão ruim mais agora. Ó, estamos no top 2. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos usar uma outra aqui agora. Deixa eu ver. Essa daqui. Passiva de pulo, gente. Literalmente. A habilidade é pular. E você pula três vezes, né? Nem quatro. Porque fala assim, ó. Que você teria quatro pulos a mais, né? Esse cara tá muito querendo me eliminar, gente. Só que você tem, na verdade, mais três. Porque o pulo normal você já tem, geralmente, né? Você já tem. Opa! Consegui uma eliminação aqui rápido. Isso foi muito bom, na verdade. Essa pessoa tá aí ficar? Deixa eu ver. Ah, não tá aí ficar, não. Queria só porque eu queria uma eliminação grátis, véi. Ó, o cara tá esperto ali, hein, mano? O cara tá bem esperto, na verdade. É, pra gente pegar top 1, gente. Só se a gente realmente conseguir umas eliminações fáceis aqui, viu, véi? Opa! Consegui duas. Boa. Estamos até aqui bem. A gente só consegue pular aqui, mas a gente conseguiu duas eliminações. Opa! O cara perdeu o time. Nossa! Véi, se tivesse um pouco mais rápido a bola, eu teria conseguido eliminar. Eliminar fácil ali, ó. Mandar aqui de volta. Boa, 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 boa. Fez o que eu queria. Mandou de volta pra mim, enganei e mandei pra pessoa ali. Nice, nice, galera. Conseguimos três eliminações. A gente ganhar essa partida aqui é GG, véi. Ó, os dois estão mandando ali entre si. Eu sei que eles vão mandar pra mim do nada, né? Provavelmente vão mandar pra mim do nada. Ou não, eles estão muito concentrados. Sabia que ia mandar pra mim. Haha, eu sabia. Eliminei o cara ali. GG, galera. Eliminei o cara que tá top 1, então ele não tem mais chance de ganhar. Quer dizer, se eu ganhar essa partida aqui, é capaz que eu pegue top 1, galera. Pior que se eu ganhar essa partida aqui, é capaz que eu pegue top 1, tá? Vamos ver se a gente pega, né? Opa! Peguei top 1, galera. Pegamos top 1 de novo. Ganhamos aqui essa ranked também. Nossa, GG demais, galera. Duas partidas ranked aí. Duas partidas que a gente pegou top 1 do mesmo jeito. Cara, pior que agora eu acho que a gente já usou todas as habilidades ruins, por assim dizer, né? Que nem o Thunder Dash eu acho até que boa. O Shadow Step eu também acho boa. Mas vamos usar habilidade diferente? Vamos continuar usando aqui. Vamos usar o Thunder Dash, vai. É porque por mais que seja boa, né? A habilidade do Thunder Dash tem habilidades bem melhores também. Então, vamos levar isso em consideração e vamos puxar uma ranked com ele. Inclusive, a gente upou de elo, né? A gente tá com 2 mil pontos aqui agora. Tão ganhando bastante ponto mesmo. E assim, gente, a gente só não tá com mais ponto porque reseta, né? Aí os pontos voltam pra 1.500 e você tem que conseguir de novo. Mas é legal também, meio que pra você equilibrar, tá? Em algum momento a gente pode ser que chegue no último elo do jogo também. Que eu acho que seria um baita de um vídeo, né, mano? Imagina pegando o último elo aí do Blade Ball. Deixa eu ver aqui se eu pego alguma coisa enquanto eu não começo a partida. Que provavelmente não, tá, galera? Provavelmente não porque... Opa! Excalibur, eu tinha? Excalibur. Pior que eu não sei se... Eu não lembro agora se eu tinha ou não, galera. Eu acho que eu tinha, se duvidar, hein? Se duvidar eu tinha. Cara, até agora eu não consegui aquela foice, véi. Eu não peguei aquela foice até agora. Pelo jeito eu nem vou pegar, né, gente? Vocês estão vendo aí que não vem de jeito nenhum? Olha lá, mano, que tristeza, véi. Uh! Pera. Ah, não. Foi no outro, foi no outro. Pensei que tinha havido no lendário, mas foi no outro. Mas vamos lá, né? O Thunderdash, basicamente, é isso aí, gente. Olha aí, ó. Esse aí é o Thunderdash, tá? Basicamente é isso. O cara eliminou um de graça ali, literalmente, mano. Que isso, véi? Eu queria uma eliminação grátis, hein? E aqui na partida parece que tem muita gente FK. Nossa, aquele cara tá FK, certeza, gente, ó. Ah, não tá, não. Me enganou. O cara me enganou, véi. Pensei que ele tava FK e não tava. Ó, esse daqui tá FK, será? Não, ninguém tá FK mais aqui, né? Pior que não, gente. Deixa eliminar todos os FK é difícil, tá? Ó, esse aqui, né? Eu sabia que ele não ia conseguir rebater, velho. Essa ia ser difícil. Opa, toma de volta. Toma de volta. Ó, vamos ver, vamos ver aqui se a gente consegue acelerar. Nossa, o cara errou o time ali. Opa, beleza. Pior que o Thunderdash realmente é bom até. Porque, assim, você consegue usar ele toda hora, galera, ó. Você perdeu o time, você consegue usar ele pra trás, né? Você consegue usar ele pra frente também. Então você acaba surpreendendo o seu adversário. Então, realmente, cara, eu acho ele muito bom até. Mas, é como eu disse pra vocês, tem habilidades melhores. Ó, o pior que eu deixo sair daqui, é bom pra se locomover também, se reposicionar. Por exemplo, você tá vendo que você tá num lugar ruim? Você consegue usar o dash, né, pra ajudar. É realmente muito bom, véi. Ó, esse cara aqui, por exemplo, ele conseguiu rebater. Ele tava esperto, mano. Só tem pro player aqui agora. Essa partida aqui vai ser um pouco mais difícil de ganhar, provavelmente. Mas vamos tentar, né? Vamos tentar de qualquer jeito. Tá mais difícil de conseguir eliminação. Tá dando pra perceber, né? O pessoal não tá mandando muito pra mim também. Boa, consegui duas eliminações aqui, pelo menos. Foi num momento bom isso, véi. Foi realmente num momento bom. Porque agora, ó, tem menos gente, né? Vai ser um pouco mais complicado. E até é bom os caras acelerar e tentar mandar pra mim. Que aí eu já mando pra outra pessoa que tá mais perto aqui. E fica bem mais difícil das pessoas rebaterem, né? Ó, por exemplo, se mandar pra mim agora, eu vou mandar pra esse cara aqui do lado, ó. E ele conseguiu rebater. Ele tá esperto, hein? Ele realmente tá esperto. Todo mundo aqui tá esperto. Boa! Consegui eliminar. Consegui eliminar. GG, galera. Foi com muito efeito. Agora eu acho que ele não esperava, né? Agora ele não esperava. É difícil isso, véi. É realmente difícil. Ó, o cara tá mandando pra mim. Ele tá achando que eu não tô vendo. Mas, basicamente, eu tô vendo, véi. Opa! Ah, não. Desse cara aqui eu não esperava, não. Desse cara eu não esperava. Mas os dois se uniu, né? Pra tentar me eliminar e fica difícil. Quando os dois faz tabelinha assim, fica complicado. Ainda mais porque agora eu não tenho uma habilidade boa pra escapar. Mas, vamos ver aqui, véi. Vamos considerar outra habilidade aqui pra usar? Vou usar o Swap, mano. Porque, na minha opinião, o Swap não é muito bom, não, tá? Dá pra fazer play? Dá pra fazer play. Só que, tipo assim, galera. Pra mim, não é uma habilidade tão boa assim, não, tá? Mas, vamos ver aqui como que a gente vai ficar no placar, gente. Eu consegui três eliminações antes de ser eliminado. Então, acho que deu pra fazer uns pontinhos até que legal. O problema é quantos pontos tiver o top 1, né? Que aí, provavelmente, não daria pra ganhar se ele fizesse muito ponto logo no primeiro round. Mas, depende das outras partidas também. Pode ser que ele seja eliminado rápido, né? Ó, os caras tão realmente acelerando ali. Beleza, tamo em terceiro lugar, galera. Tamo mal, não. O cara ali fez 10 pontos. 10 pontos não é tão difícil de alcançar, tá? Sinceramente aí, falando pra vocês. Então, tá full de boa. Dá pra gente ganhar ainda isso, hein? Só depende da gente conseguir eliminações também. Porque não vai adiantar a gente simplesmente não ter eliminações e ganhar a partida. A gente precisa realmente conseguir umas eliminaçãozinhas aqui, véi. Ó, nossa, tô num lugar péssimo. Vou trocar de lugar. Vou realmente trocar de lugar aqui, galera. Vou já mandar pra esse manio aqui. Ele viu, ó. Ele tá esperto, véi. Ele tá realmente esperto. Ó, vai vir rápido isso aqui. Vai vir rápido pra mim. Toma. Ah, ele viu. Esse cara aqui viu, né? Aí fica difícil. Aí fica difícil. Toma de volta aí, então. Ele esperava que eu... Nossa, véi. Ele esperou que eu fosse mandar de volta. Ó, o cara tava dentro da caverna ali. Foi eliminado. Deixa eu mandar pra essa pessoa aqui. Nossa, não viu? Boa, conseguimos uma eliminação grátis, galera. É isso que a gente precisa, véi. Essas eliminações facinho assim, ó. É, que no caso não foi facinho agora. Mas vamos ver se o cara manda pra mim. Opa, opa, opa. Toma. Errou o time. Eu vi. Eu vi que você errou o time. Por isso que eu mandei pra você. Eu vi que você errou. Deixa eu mandar pra outra pessoa ali do nada. Opa, toma aí de volta. Eu sei que aquele cara tá meio que usando ali a habilidade não muito sabiamente. Vamos ver aqui, ó. Eu tô olhando pra ele, véi. O problema é isso, galera, ó. Tô olhando pro outro ali. O cara congelou. O cara jogou bem. E mandou pra outra pessoa super, hiper, mega forte, né? Basicamente foi isso que aconteceu. E é bom que quando o cara vai vindo pra cima, assim, e tem mais pessoa, é só a gente literalmente mandar pra outra pessoa, né, mano? Esse que é o ponto bom. Ó, vamos ver aqui. Opa, tem um cara aqui que tá num lugar péssimo, galera. Que basicamente é atrás da árvore, mano. Não consigo nem enxergar direito. Opa, mas conseguimos aqui a eliminação inesperada, galera. Essas eliminações inesperadas aqui é satisfatório demais de ET, véi. Ó, deixa eu ficar aqui, né, num espaço mais de boa. Tô mais tranquilo aqui agora. Se bem que tem três pra lá, né? E tem dois pra lá. Mas tudo bem, ó. Tô vendo que o cara tá se movimentando ali. Ele tá achando que eu não tô vendo ele. Ele tá achando que eu não tô vendo ele. Eu sei que ele tava desconcentrado. E eu vi que tem uma árvore ali na frente. Ia ser difícil o cara ver, véi. Ainda mais se tivesse rápido, né? Então, foi 100% pensada essa gameplay. Opa! Mais uma eliminaçãozinha de boa. Essa daí eu não esperava não, hein? Essa daí eu realmente não esperava, gente. Vou tentar fazer uma play aqui. Pode ser que eu acabe sendo eliminado por causa disso. Mas, ó, basicamente o cara usou ali o escudo, né? E meio que counterou totalmente a minha habilidade, gente. Toma. Ah! O cara foi pra cima! Mano! Eu fui usar o negócio pra ir pra trás. Cês viram? E o cara veio pra cima. Eu nem tinha visto que ele ia fazer isso. Foi uma boa jogada dele, né? Eu não sei se eu esperava que eu fosse fazer isso. Não sei, gente. Mas ele só se salvou porque ele tinha escudo, basicamente. Eu acho que ele ia tomar aquela gameplay ali. Conseguir eliminar o NFK, basicamente. Vamos ver se eu eliminou esse também. Não, não eliminei. Boa. Quer dizer, boa não, né? Mas tá de boa. Pelo menos a gente já conseguiu uma eliminação logo de começo de partida. Vamos ver se eu consegui eliminar esse cara aqui logo de começo também. Ia ser legal, hein, gente? Ia ser, na verdade, bem legal. Ah! Tentei mudar de posição, velho! O cara mandou pro outro do lado. Nossa, que vacilo, velho. Que vacilo. O cara me eliminou logo de começo pra mim não ganhar. Mas tudo bem também. A gente tá com 16 pontos, velho. A gente vai conseguir, provavelmente, aí, uma pontuação até que boa. Ia ser legal se a galera eliminasse esse cara aqui, que ele é o top 2, né? Então, se eliminassem ele, ele não iria ganhar também de mim. Só que a galera não tá eliminando, ó. Tá nem vendo o cara, parece. Aí é GG pra ele, né? Aí vai ser uma partida fácil aí que ele vai ganhar. Na verdade, bom, galera, imagina se eu tivesse com a habilidade boa aqui nessa partida, mano. Se a gente já fez estrago com as piores habilidades. Imagina se a gente tivesse com, realmente, uma habilidade muito boa. É, vamos esperar essa partidinha aqui acabar. Enquanto isso, obviamente, que eu vou abrir aqui umas caixinhas. Tem essa aqui de graça, né? Vamos abrir a de graça. Ah, já foi. Ah, não, tem uma de graça aqui, hein? Beleza, abriu uma de graça ali já. Oh! Essa daqui eu tinha? Deixa eu ver, gente, deixa eu ver. Acho que essa não tinha, hein? Eu acho que essa é nova, mano. Eu acho que eu realmente peguei uma nova aqui agora. Eu não lembro que eu tinha ela, não. Ou tinha? Acho que tinha sim, na verdade, hein? Mas, ó, gente, ficamos aqui em terceiro lugar. Tá nada mal. Vamos ver quantos pontinhos aqui a gente ganhou no total mesmo, ó. Histórico, 143 pontos. Tá ótimo, galera, tá ótimo. E, basicamente, essa foi a gameplay com as piores habilidades, em teoria, do Blade Ball, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Lembrando que são vídeos todos os dias aqui no canal, gente. Então, se quiser se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto de mais. Um forte abraço e tchau!